No vídeo anterior Chegou a hora da verdade, gente Olha a situação que tá o closet, meu Jesusinho Eu não tenho dinheiro pra ficar arrumando toda hora Também não tenho dinheiro pra mandar arrumar lá Ele também não tem, enfim Vou terminar de arrumar aqui e já volto pra mostrar pra você É isso que você quer ver, se eu arrumei a minha bagunça, né? Consegui, ó, tirei tudo Agora E agora eu vou puxar o guarda-roupa Essa parte eu não vou filmar pra vocês Porque não tem nem aonde apoiar o celular, tá? Então eu vou lá e já volto, ó Vou fechar aqui E quando eu voltar vai tá tudo no lugar E finalmente Está organizado aqui, ó Entrando ficou o guarda-roupa Aqui ficou a área de fundo Que às vezes eu uso, né? Minha TV Que tá ali pra consertar Eu deixo aqui pras crianças não quebrarem Ali eu botei aquele negocinho com essa planta Que eu adoro A penteadeira Com o setup E aqui, gente O espaço é bem pequeno, ó Vou dar uma caminhada aqui pra vocês perceberem Que é bem pequenininho Porém Vai ser muito bom Pra gravar Acredito Peraí Deixa ele parar de pular Acredito que vai dar pra mim gravar Os meus vídeos pro TikTok E o look pro Instagram ali Naquela paredezinha Né? E aqui no... Nesse fundo aqui Eu pretendo botar uma cortina Alguma coisa pra tampar essa janela Né? Mas por enquanto Vamos usando assim mesmo E aí? Esse é bem pequenininho Né? Mas Não entendi nada Olha aí O que que é? Vem Bom Alguém quer aparecer no vídeo, né? Acho que é por isso que ele tava chorando Porque eu não tinha motivo nenhum Pra ele chorar E Como eu tava falando Aqui, ó A gente pretende fazer o fundo, né? Dos vídeos aqui pro YouTube Aqueles fundos de maquiagem E quero botar uma cortina aqui Pra tampar Essa janela Que inclusive Quando eu era mais novinho, ó Tentei decorar E não consegui Né? Talvez teremos um pequeno YouTube Futuramente Porque adoro uma câmera, gente Adoro E ficar aqui no meu setup O Benjamin também Vai fazer live de games, né? Ai, meu Deus do céu É isso, gente Vou ficar aqui, ó Brincando Toda sua Toda sua Aqui é quente Então É isso Espero que vocês tenham Gostado Deixa o like E é isso, gente Fui, mas eu volto Eeeh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto